Então solta o... solta a batida aí, ô GG Portugal Cê tá novinha, quica malvada, rebolando a rabada, dando bum bum dada Cê tá novinha, quica malvada, bum 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 dada Ah, vai, ah, vai, ah, vai, ah, novinha tarada, tá muito abusada Cê tá novinha, quica rebola, vai na dança, bala, bala, sabo zafa Quica rebola, vai na dança, bala, bala, sabo zafa Joga pro tranque e não se aclame, pina pro tranque e toma 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 Pote, tá danadinha, tremendo a bundinha, jogando por cima, rebola Jogando pra cima, rebola, não clima, espina, menina, despenca e toma Pote, 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 pote